Cheguei, minhas joias! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ned Guzman, bem-vindos ao meu canal para mais uma aula. Hoje eu trago mais um lindo modelo de suplá, dessa vez trabalhado em hexágono com seis cantos, fácil de fazer e vai deixar a sua mesa muito elegante. Eu usei aqui 135g do barroco Max Collor e o meu suplá está medindo 39cm de largura. Já vou pedir, minhas joias, aquele gostei que eu sempre peço para vocês e se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Anota na sequência a lista de materiais e uma boa aula para todos! Para a aula de hoje eu vou precisar de um novelo do barroco Max Collor da Círculo, fio 6. Essa cor que eu uso hoje é a 33-34. O barroco Max Collor vem em um novelo de 200g e eu vou precisar de apenas 135g para confeccionar o meu suplá. Vou trabalhar com uma agulha para crochê 3,5mm, vou precisar de uma tesoura para corte dos fios e arremates. E para personalizar o meu suplá, eu uso as etiquetas e tags das etiquetas PANDIAR. Para encomendar as tuas com a tua logomarca, acessa o link aqui na descrição do vídeo NED e PANDIAR e eu te levo direto para a empresa onde você vai fazer a encomenda das tuas etiquetas com a tua logomarca. Agora que você anotou todos os materiais, vamos para o passo a passo. Eu vou iniciar o meu suplá fazendo um anel mágico, mas se vocês quiserem, pode fazer também seis correntinhas que dá certo. Vou cruzar o fio aqui no dedo, vou tirar e vou puxar o fio aqui para o meio. Inicio fazendo três correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto. Uma, duas e três correntinhas. Na sequência eu coloco um ponto alto, formando assim o primeiro grupo de dois pontos altos. Dentro desse anel, final nós vamos trabalhar seis grupos de dois pontos altos com uma correntinha de separação. Então, faço uma correntinha, sigo à frente. Um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Nós temos dois grupos. Uma correntinha, um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Eu tenho três grupos. Uma correntinha de separação, uma correntinha de separação. Um ponto alto, dois pontos altos. Nós já temos quatro grupos. Uma correntinha, um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Eu tenho o quinto grupo e nós vamos agora para o último. Uma correntinha, uma correntinha, um ponto alto, um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Nós temos aqui seis grupos de dois pontos altos. Agora eu vou puxar o fio para fechar o anel mágico, depois eu vou arrematar esse fio lá atrás, depois do meu suplá pronto. Para encerrar a carreira, eu não vou fazer uma correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. O que é que eu faço? Vou laçar o fio e vou fazer meio ponto alto em cima da terceira correntinha. Puxei, fiquei com três na agulha, puxei e fechei todos de uma vez. O que nós vamos fazer agora na segunda carreira é um leque de quatro pontos altos para cada espaço de correntinhas que nós formamos na carreira anterior. vou subir uma, duas, três correntinhas e no mesmo espaço aqui ó, eu já volto e faço um ponto alto. Sendo que nessa parte aqui, nessa primeira etapa, eu vou fazer só metade do leque, eu não coloco os quatro pontos altos, ok? Só no final da carreira que nós vamos completar. Uma correntinha, vou no próximo espaço e assim eu faço o leque completo. Um ponto alto, mais um ponto alto, dois, uma, duas correntinhas no meio do leque, um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Nós temos aqui um leque de quatro pontos altos. Uma correntinha de separação, de um leque pro outro, uma correntinha no meio do leque, duas. Lacei o fio, vou no próximo espaço e faço o leque de quatro pontos altos. Um, mais um, dois, uma, duas, correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Fizemos mais um leque de quatro pontos altos. Uma correntinha. Vou produzir um leque no próximo espaço, uma correntinha, um leque no próximo, uma correntinha, um leque no próximo e volto para fechar a carreira com vocês. Chegamos no final da carreira e você observa que nós temos um, dois, três, quatro, cinco leques completos e temos o primeiro que tá incompleto. Eu vou fazer uma correntinha e vou terminar esse leque aqui com dois pontos altos. Um e dois. Por que que eu faço dessa forma? Pra que a emenda do meu trabalho fique aqui no meio do leque e não fique mostrando aí o final e o início da carreira. Completei aqui os dois pontos que faltavam do leque, agora eu vou encerrar novamente com meio ponto alto em cima da terceira correntinha. Todas as carreiras serão encerradas dessa forma no meio do leque. Nessa terceira carreira nós teremos agora leque sobre leque e um ponto alto em cada espaço com uma correntinha de separação. Vou subir uma, duas, três correntinhas, lacei o fio e coloco um ponto alto. Novamente eu vou fazer só metade do leque. Uma correntinha de separação, lacei o fio, no espaço de correntinha eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, leque sobre leque, um ponto alto, agora nós vamos fazer o leque completo. Dois pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto. Olha só, e vou repetir em toda a volta, uma correntinha no intervalo, um ponto alto, uma correntinha leque sobre leque, um ponto alto. O segundo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, e dois pontos altos. E vou seguir fazendo em toda a volta, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha leque. Uma correntinha ponto alto, uma correntinha leque, e volto no final pra fechar a carreira com vocês. Cheguei no final da carreira, olha só como tá ficando, já fiz aqui o último ponto alto, uma correntinha, e vou completar o leque com dois pontos altos. Um, e dois. Fechamos aqui o leque com quatro pontos altos, laço o fio e vou encerrar na terceira correntinha com meio ponto alto. A partir dessa carreira, nós vamos continuar fazendo leque sobre leque, um ponto alto de aumento no início, ponto sobre ponto, um ponto alto de aumento no final, e leque sobre leque. Do mesmo jeito, você vai iniciar a carreira fazendo a metade do leque. Três correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha de separação. Onde eu tenho um ponto alto, nós vamos ficar com três. Lacei o fio, na correntinha eu faço um ponto alto, em cima do ponto da carreira anterior, o segundo ponto alto, e na correntinha, um ponto alto. Observem que eu fiz um ponto na correntinha, ponto sobre ponto, e outro ponto na correntinha. Faço uma de separação, lacei o fio, leque sobre leque. Um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Duas correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Fizemos leque sobre leque. Novamente, uma correntinha de separação, um ponto alto na correntinha, ponto sobre ponto, um ponto alto, um ponto alto na correntinha, ficamos com três, uma correntinha de separação, e sigo fazendo em toda a volta. Cheguei novamente no final da carreira, já fiz aqui os três últimos pontos altos, uma correntinha, e vou encerrar a carreira fazendo os dois pontos altos que faltam pra fechar o leque. Laço o fio, na terceira correntinha, eu faço meio ponto alto. Você vai observar que está se formando aqui um grupo de pontos altos, e pra cada carreira nós vamos aumentar dois pontos. Ou seja, um ponto na correntinha antes, e um ponto na correntinha depois. Na sequência, eu tenho um ponto alto, aumentei dois, fiquei com três. Na próxima carreira, eu vou aumentar dois, vou ficar com cinco. Na próxima, eu vou ficar com sete, e assim sucessivamente. Cheguei no final da carreira, você já observa que já está formando os seis cantos, e eu vou seguir na mesma sequência. Uma, duas, três correntinhas, e um ponto alto, formando a metade do leque. Uma correntinha de separação, e aí eu tenho o aumento, ó. Na correntinha, um ponto alto, ponto sobre ponto. Um, ponto sobre ponto, dois, ponto sobre ponto, três, e o aumento na correntinha. Aí nós ficamos com os cinco pontos que eu falei. Olha só, eu tinha três pontos sobre ponto, um aumento mais um aumento, cinco, uma correntinha, e leque sobre leque. Um ponto alto, dois, duas correntinhas, um ponto alto, e dois. E aí eu sigo fazendo em toda a volta a mesma repetição. Uma correntinha, cinco pontos altos, um antes e um depois, ponto sobre ponto, e eu volto já no final da carreira. Sendo que, quando eu chegar no final da carreira, vocês já sabem como fechar aqui. Eu vou fazer os dois pontos altos aqui no meio do leque. Já vou fechar com meio ponto alto pra iniciar a próxima carreira com vocês. Olha só, pessoal, conforme eu combinei com vocês, cheguei no final da carreira de número cinco. Já fiz aqui a metade do leque. Você observa que não fica a marca de acabamento no trabalho. Agora, nós vamos pra carreira de número seis, onde nós teremos leque sobre leque, e aqui nós vamos passar a ter sete pontos altos. Porque nós temos cinco no grupo, com um aumento no início e um aumento no final, nós vamos ficar com sete. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto. Nós temos aqui a metade do leque. Uma correntinha de separação e sigo do mesmo jeito. Olha só, um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Nós fizemos o primeiro de aumento. Mais um ponto alto, três. Quatro. Cinco. Seis. Um ponto de aumento na correntinha, sete. Olha como vai ficar. Uma correntinha de separação, leque sobre leque. Um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Duas correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto, dois. E assim, eu vou seguir fazendo a mesma repetição em toda a carreira. E já volto com vocês aí pra carreira de número sete. Cheguei, pessoal, no final da carreira de número seis. Agora, nós vamos pra carreira de número sete. Como vocês já sabem que eu tenho que aumentar um ponto no início e um ponto no final de cada grupo, eu apenas agora vou indicar a quantidade de pontos de cada carreira pra gente adiantar o trabalho. Vou fazer novamente aqui, olha só. Três correntinhas e um ponto alto, fazendo a metade do leque. Uma correntinha. E nessa carreira, nós teremos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos sobre ponto. Um ponto no começo e um ponto no final. Nós teremos aí nove pontos altos. Fazendo um aumento no começo, um aumento no final. E ponto sobre ponto em todos os grupos. Leque sobre leque, com nove pontos em cada grupo. Finalizei a carreira de número sete. Nós vamos agora pra carreira de número oito. Onde nós teremos leque sobre leque. E aqui agora nós vamos passar a ter onze pontos altos. Um ponto de aumento no início. Ponto sobre ponto. E um ponto de aumento no final. Finalizei a carreira de número oito. Nós vamos agora pra carreira de número nove. Onde nós faremos a mesma sequência. Leque sobre leque. Aqui nós tínhamos onze pontos altos. Agora nós vamos passar a ter treze pontos. Um antes, um depois. E ponto alto sobre ponto alto. Finalizei a carreira de número nove. Olha como vai ficando. Você já observa que não tem marca. Nós vamos agora pra penúltima carreira. Que é a carreira de número dez. Onde nós vamos fazer. Leque sobre leque. Um ponto alto de aumento no começo. Mais treze pontos. Ponto sobre ponto. Quatorze. Um ponto alto de aumento no final. Nós vamos ficar nesse grupo. Com quinze pontos altos. Em cada lateral. E ponto leque sobre ponto leque. Finalizei pessoal. Então a carreira de número dez. Agora nós vamos para a última carreira da base. Antes do bico. Que é a carreira de número onze. Onde nós teremos aqui. Olha só. Quinze pontos altos. Ponto sobre ponto. Mais um ponto no começo. E um ponto no final. Nós vamos ficar agora com dezessete pontos altos. Em cada grupo. E leque sobre leque. Vou fazer a carreira de número onze. E já volto pra dar início com vocês. Ao bico de acabamento do meu suplá. Cheguei pessoal. No final da carreira de número onze. A base do meu suplá tá pronta. Aqui ele tá medindo. Trinta e dois centímetros. Como eu falei pra vocês no início da aula. O meu suplá vai medir aí. Depois de pronto. Trinta e nove centímetros. Que é um tamanho suficiente aí. Na medida padrão do suplá. Aqui se você quiser fazer maior. Eu sugiro que vocês façam com o fio número quatro. Porque o bico que foi adaptado. Aqui na base. Pra que ele dê certo na contagem. Que eu vou passar pra vocês na sequência. Vocês precisam fazer quatro carreiras a mais. Porque senão o bico não dá certo. Uma outra opção. É você fazer uma carreira a mais. Ou duas. E aí colocar um outro bico aí. Opcional. A gosto de vocês. Pro bico que eu vou ensinar. Ele vai se adaptar. Nesse formato que eu tô falando pra vocês. Aqui com onze carreiras. Pra que o bico dê certo novamente. A contagem. É preciso que nós façamos aí. Mais quatro carreiras. Se eu colocar quatro carreiras aqui. No barroco seis. Ele vai ficar muito grande. Pra um suplá. Vai virar um centro de mesa. Aí eu indico a vocês que trabalhem. Com o fio número quatro. E ao invés de fazer. Com onze carreiras. Fazer com quinze. Ok? Então aqui eu já passei a medida. Pra você estar dando aqui. Como eu disse aqui. Trinta e dois centímetros. E agora nós vamos começar a etapa do bico do suplá. Cheguei aqui no final da carreira de número onze. Fechei do mesmo jeito. Agora eu vou produzir novamente leque sobre leque. Sendo que dessa vez agora. Eu vou fazer o leque completo. Ó. Uma. Duas. Três correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Fiz o leque completo. Se você quiser pode fazer metade do leque também. Não tem problema. Mas eu prefiro aqui agora fazer o leque completo. Depois que eu fiz o leque. Uma correntinha. Venho aqui na separação. Faço um ponto alto. Que seria o ponto de aumento. E agora nós não faremos ponto sobre ponto. Vamos fazer uma correntinha de separação. Fiz o ponto alto. Uma correntinha. Lacei o fio. Vou pular um ponto. Vou no segundo. Um ponto alto. Nós vamos fazer aqui um ponto grade. Uma correntinha. Lacei o fio. Pulei um ponto. Vou no próximo. Um ponto alto. Olha como vai ficar. É nessa base onde nós faremos o bico. Uma correntinha. Pulei um ponto. Vou no próximo. Um ponto alto. Uma correntinha. Pulei um ponto. Vou no próximo. Um ponto alto. E assim eu vou fazer até o final do grupo. Pulando um ponto. E fazendo um ponto alto. Vou fazer até o final com vocês. Uma correntinha. Pulei um ponto. No próximo. Um ponto alto. Uma correntinha. Pulei um ponto. no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto, você vai ver agora que sobrou um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse último ponto alto e vou na correntinha e faço um ponto alto. Você vai observar que vai ficar um pouquinho repuxando, não tem problema, porque quando nós fizermos a próxima carreira, esse bico vai se ajustar. Eu coloquei duas correntinhas aqui e não ficou legal, tá? Na parte de separação, com duas correntinhas, ficou formando babado, portanto, eu coloquei apenas uma correntinha. Nesse grupo, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos altos. Faço uma correntinha, leque sobre leque. Um ponto alto, mais um ponto alto, dois, duas correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Fizemos aqui novamente leque sobre leque. E vou seguir fazendo do mesmo jeito que eu trabalhei aqui em todas as outras laterais. Uma correntinha, um ponto alto no espaço de correntinha, uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Eu vou fazer em toda a volta e volto pra próxima etapa com vocês. Cheguei, pessoal, no final da carreira, olha só como ficou. E eu volto a dizer pra vocês, se você perceber que vai ficar um pouquinho emborcado, não tem problema que ele vai se ajustar agora nessa carreira. Cheguei aqui no final, fiz o ponto grade na lateral inteira, uma correntinha e vou encerrar aqui na terceira correntinha do início da carreira com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto e um ponto baixíssimo no meio do leque. Aqui, agora, nós vamos trabalhar um leque de oito pontos altos sem correntinha de separação para cada canto e nós vamos distribuir leques aqui nesse meio. Então, eu subo aqui, ó, uma, duas, três correntinhas do primeiro ponto alto mais sete pontos. Conto um ponto alto com a correntinha, dois, mais um, três, mais um, quatro, mais um ponto alto, cinco, seis, sete e oito. Apenas nos cantos nós teremos aí um leque de oito pontos altos. Agora, eu venho aqui, olha só, no primeiro ponto alto, prestem bem atenção nessa contagem aqui, tá? No primeiro ponto alto, eu prendo o leque com um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto e prendo com um ponto baixo, formando assim uma argolinha de duas correntinhas. Depois dessa primeira argolinha, eu vou laçar o fio, vou pular um espaço, vou no próximo e vou produzir um leque agora de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Olha só. Novamente, vou pular um espaço e vou no ponto alto. Olha só. Pulei esse ponto alto, pulei o espaço, vou no ponto alto, faço um ponto baixo, prendendo o leque. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, eu prendo com um ponto baixo. Fiz aqui uma segunda argola. Laço o fio, pulo esse espaço, vou no próximo e vou produzir um leque de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Novamente, eu pulo esse ponto alto, pulo o espaço, e no ponto alto seguinte, eu fecho com um ponto baixo. Você vai observar que sobrou aqui dois espaços. Faço uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixo. Vou laçar o fio e já vou direto pro leque fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Então, gente, aqui, ó, nós ficamos entre um canto e outro com dois leques. Pra que esse bico dê certo, você precisaria fazer um terceiro leque se você fosse aumentar a carreira. Pra que tenha um terceiro leque aqui no meio, é o que eu falei pra vocês, a gente precisa fazer quatro carreiras, pra que essa contagem de ponto grade dê a quantidade suficiente pra gente pular a mesma quantidade de pontos e ficar retinho. Então, a minha sugestão de se você precisar aumentar, é fazer aí com o fio barroco quatro e fazer quatro carreiras a mais. Nós vamos repetir agora o mesmo trabalho lá na frente. Eu vou fazer tudo de novo pra que vocês decorem. Olha só. Fiz o leque de oito pontos altos. Já venho aqui no primeiro ponto alto. Prendo com um ponto baixo no primeiro ponto alto. Não faço correntinhas, tá? Agora, eu faço uma, duas correntinhas. No próximo ponto, eu prendo com um ponto baixo. Vou fazer bem devagar. Laço o fio, pulo um espaço, pulo um ponto alto. No segundo espaço, eu faço o leque de seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Apenas nos cantos é que nós faremos aí oito pontos. Fiz os seis pontos, eu vou pular o ponto alto, vou pular o espaço de correntinhas. E no ponto alto seguinte, eu faço um ponto baixo. Prendendo o leque. Uma, duas correntinhas. Pulo o espaço. No ponto alto, um ponto baixo. Laço o fio, pulo um espaço, pulo o ponto alto. No próximo espaço, um leque de seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Nós já temos aqui o segundo leque de seis pontos altos. Pulo esse ponto alto, pulo o espaço. No ponto alto seguinte, um ponto baixo. E você observa novamente que sobraram dois espaços e um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Ponto baixo no ponto alto. Laço o fio, já vou pro leque fazer aí o leque de oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E sigo fazendo tudo igual. Prendo com um ponto baixo no primeiro ponto alto. E vou seguir na mesma sequência. E aí, vocês observam que o que tava começando a emborcar, ele já ficou retinho. Já ficou tudo certo. E aí, eu vou fazer essa mesma repetição em todas as laterais. E volto pra última etapa do nosso suplá. Percorri, pessoal, toda a volta do suplá. Olha como ficou. Já tá lindo aqui assim. E aí, cheguei no final da carreira. Fiz aquela correntinha de dois pontos. Prendi com um ponto baixo. Agora, eu vou na terceira correntinha dos oito pontos que nós fizemos. E fecho com um ponto baixíssimo. Nós vamos agora pra última parte do suplá. Que é fazer ponto alto sobre ponto alto com picô para cada leque. Vou subir uma, duas, três correntinhas do primeiro ponto alto. Uma, duas de separação. Volto na terceira correntinha e faço um ponto baixo. O picô será feito com pontos baixos e não com ponto baixíssimo. Laço o fio, vou no segundo ponto. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Volto aqui no meio do ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui no meio, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto baixo. Nós já temos quatro pontos. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto baixo. Cinco pontos. No próximo, um ponto alto. Deixa eu voltar. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. Nós já temos seis pontos. Olha como vai ficando. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto baixo. Esse é o de número sete. E o ponto de número oito. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto baixo. O que que eu faço agora? Agora, apenas um ponto baixo naquelas duas correntinhas que nós fizemos, essa argolinha aqui, ó. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. Já laço o fio e vou direto pros seis pontos altos fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Ponto alto com picô. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas, um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. No terceiro ponto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. No quarto ponto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. No quinto, duas correntinhas ponto baixo e no sexto ponto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. E é só o que eu vou fazer em toda a volta. Onde que eu vou agora? Na correntinha e faço um ponto baixo. Você observa o seguinte, ó. Entre cada leque, nós temos as duas correntinhas. É onde nós vamos prender com um ponto baixo. Olha como vai ficando. Novamente, prendi com um ponto baixo, já laço o fio, já venho aqui pro próximo leque e vou fazer seis pontos altos com picô. Fiz os seis pontos altos com picô. Novamente, vou prender na argolinha com um ponto baixo e cheguei novamente no canto onde eu vou fazer os oito pontos altos com picô. Novamente, do mesmo jeito. E olha como vai ficando aqui o bico de acabamento do nosso suplá. Vou fazer aqui os oito pontos altos e vou prender novamente com vocês lá na frente. Fiz o leque de oito pontos altos e do mesmo jeito vou prender na argolinha de duas correntinhas e vou seguir trabalhando em toda a volta. Ponto alto sobre ponto alto nos leques com picô. Prendendo sempre nas argolinhas. O resultado vai ficando dessa forma aqui. Vou fazer em toda a volta e volto mostrando pra vocês o nosso suplá já pronto. Então, pessoal, percorri toda a volta do suplá. Olha só como ficou. Cheguei aqui no final e vou encerrar a carreira com vocês. Fiz o último ponto alto com picô. Venho aqui na correntinha que eu fiz a argolinha e faço um ponto baixo. E vou lá em cima na terceira correntinha antes do picô. Introduzo a agulha e faço aqui um ponto baixíssimo fechando a carreira. Agora, eu faço uma correntinha, vou cortar o fio e vou arrematar esse fio lá atrás. Puxei aqui, ajustei, virei o avesso e vou trazer esse fio aqui por entre os pontos. Olha só, você pode fazer isso também com agulha de tapeceiro, como eu sempre falo, que também vai ajudar e facilitar o teu trabalho. E vou escondendo aqui por entre esses pontos e vou trazer o fio aqui pra baixo, pro meio dos pontos. Vou aqui, puxo novamente. E vou escondendo pra fazer um acabamento bem legal. Aqui agora, no meio dos pontos, ó, no pezinho do ponto alto, vou puxar ele pra cá. Vou dividir ao meio, ficando com três fios pra um lado e três fios pro outro. Agora, é só pegar um ponto que tá próximo, puxar e fazer aqui dois nozinhos. Depois, eu vou cortar o fio aqui e vou fazer a mesma coisa com o fio do anel mágico e volto mostrando pra vocês o resultado final da nossa peça. Olha só, pessoal, arrematei todos os fios. Olha que lindo que ficou esse suplá. Hoje, trabalhado de uma forma diferente, com seis cantos, aí trabalhando um hexágono. Esse ficou lindo. Fiz ele também na cor 1449, nesse tom de ouro. Olha que beleza que ficou. E fiz também no tom de verde, hortaliças, que é a cor 5239. Você escolhe aí, na cartela de cores, do fio barroco Max Collor, a cor que mais combina com a tua decoração. E faz o teu suplá. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele gostei que eu sempre peço pra vocês. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho pra garantir todas as aulas que o professor Ned Guzman postar aqui no YouTube. E se você fizer o teu suplá exágono, posta com a hashtag FizConed, que eu quero curtir o teu trabalho e te seguir também aí nas redes sociais. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida e as mãos de todos. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Valeu, minhas joias! Tchau!